Está mais caro estacionar na área azul em Porto Alegre? A tarifa do parquímetro aumentou 50%. A área azul conta atualmente com 4.342 vagas no centro da cidade e em mais 8 bairros. A tarifa mínima passou de 50 para 75 centavos. Com esse valor é possível deixar o carro estacionado por meia hora. Se o motorista precisar permanecer por duas horas, o tempo máximo permitido vai ter que desembolsar 3 e não mais 2 reais. Quem precisa usar a área azul todo dia não gostou. Diariamente eu tenho que utilizar, eu acho injusto, na frente da minha casa eu tenho que estacionar e pagar. Além de pagar o parquímetro, daqui um pouco vem um guardador de carro também e pede mais um dinheiro também. Então é uma falta de vergonha. Este é o primeiro reajuste na área azul de Porto Alegre. Ela foi criada há 10 anos. Para a EPTC, o aumento de 50% é menos da metade da inflação do período. O sistema de estacionamento rotativo era administrado por uma empresa concessionária do serviço. Ela era responsável pelo gerenciamento, sinalização das áreas, colocação dos equipamentos e contratação dos fiscais. Como o contrato terminou no início deste ano, a prefeitura assumiu a administração, mas um novo edital deve ser lançado. Nossa intenção não é ter fundos dessa administração do estacionamento rotativo, mas que ele também se mantenha como um serviço prestado à cidade de Porto Alegre. Para que também a licitação se torne atrativa. O novo edital deve ser lançado na primeira quinzena de dezembro. Pelo menos 20% do arrecadado vai para o município. A meta é estender em 10% o espaço de área azul em 2012 e em 5% ao ano a partir de 2013, conforme o crescimento da cidade. O clássico Grenal do próximo domingo ganhou peso de decisão. O Internacional não conseguiu vencer o Flamengo na última rodada. Agora o time precisa de uma vitória diante do Grêmio e do resultado de outros jogos para garantir uma vaga na próxima Libertadores da América. Após desatenção do zagueiro Rodrigo Moledo, Ronaldinho Gaúcho marcou para os cariocas e deixou o Colorado na sexta posição, empatado em pontos com o Coritiba, que entrou no G5 pelo número de vitórias. Já o Grêmio recebeu o Atlético Goianiense e viu o Anselmo abrir o placar para os visitantes. William Magrão deixou tudo igual. E Marquinhos virou para o Tricolor. O gol de empate do Atlético veio após uma atrapalhada da defesa gremista. Vitor soltou a bola, Gabriel não conseguiu afastar e o zagueiro Anderson deixou tudo igual. Com o resultado, o Grêmio ficou na 12ª posição e garantiu presença na Copa Sul-Americana. O clube só vai anunciar se permanece ou não com o técnico Celso Rotti para a temporada de 2012, após o clássico Grenal. Nós já estivemos aqui, já fizemos vários trabalhos. A proposta do trabalho, o objetivo do trabalho foi alcançada no primeiro momento. E nós vamos continuar trabalhando. Vamos terminar agora a semana e vamos falar sobre permanência ou não, após isso. Para mim o Celso acrescentou muito. E como eu falei, antes do Celso chegar aqui, a gente estava numa pindaíba, todo mundo falava que o Grêmio vai cair, o Grêmio vai cair. É claro que a nossa posição hoje não é agradável para a gente, nem para o torcedor, nem para a grandeza do Grêmio. Mas é aí que a gente se encontra. Mas, como eu falei, se depender de mim, ele continua. Hoje foi mais um dia de calor intenso em todo o Rio Grande do Sul. Em Campo Bom, no Vale dos Sinos, fez 38 graus à tarde, a temperatura mais alta do estado desde o início do ano. Juliana Serafim, até quando teremos esse calorão? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Olha, só eu ouvi você falar, já estou quase suando aqui, né? Mas respondendo a outra pergunta, as temperaturas altas continuam pelo menos até amanhã. Na quarta-feira, o tempo muda. Ocorrem pancadas de chuva em algumas regiões, com possibilidade de temporais. Confira nos mapas. A terça-feira começa com sol forte em praticamente em todo o Rio Grande do Sul. O calor provoca o aumento das áreas de instabilidade, causando chuvas isoladas em algumas regiões. Mínima de 13 graus em Osório. Muito calor em Uruguaiana, na fronteira oeste. A máxima pode atingir os 36 graus. Na região metropolitana, a temperatura dispara ao longo do dia. Mínima de 18 graus em Canoas. A máxima chega aos 37 graus em Alvorada e em São Leopoldo. Na terça-feira, o sol predomina na capital. A máxima deve chegar aos 35 graus. Na quarta-feira, uma frente fria avança pelo estado. Ocorrem pancadas de chuva com risco de vendavais. Mesmo assim, o dia segue abafado. Na quinta-feira, as temperaturas ficam mais amenas pela manhã, com mínimas em torno dos 10 graus em cidades da Serra e da Campanha. Durante o dia, o sol brilha espantando o frio da madrugada. Vanessa. Obrigada, Julio. E até amanhã. Até amanhã. Mais de 20 mil crianças do estado esperam ansiosas por um presente de Natal do Papai Noel. Com a campanha Papai Noel dos Correios, lançada hoje na capital, a população pode participar doando um presente e fazendo uma criança mais feliz. No centro de Porto Alegre, o Espaço Cultural dos Correios está de portas abertas para quem quer realizar sonhos de Natal. E a recepção é por conta dele, o Papai Noel. Mais de 15 mil cartas já foram recebidas e estão à disposição para a leitura. E mais do que isso, esperam encontrar um padrinho ou madrinha. É o caso de Rosângela. Ela decidiu atender os pedidos de duas meninas de 10 anos. Uma delas quer materiais escolares, a outra uma boneca. Já é o terceiro ano que Rosângela e o marido participam da campanha. Começando que a gente não tem filhos, então a gente acha importante ajudar, né? Até porque quando eu era criança eu não tive. Então eu acho bem importante ajudar. A maioria delas fala que é um sonho, então eu acho que é um sonho realizado. No ano passado, os Correios entregaram 20.300 presentes doados por pessoas como Dona Zumira e a filha Andréa. Elas preferem não definir o número de crianças que irão ajudar. A escolha é sempre pelo coração. Eu vejo aquilo que está dentro das minhas condições de comprar e que me toca. Tem tanta criança que não ganha absolutamente nada. Eu tenho a minha filha que sempre procurou dar para ela aquilo que ela gostaria de ter, né? E eu acho importante porque criança sonha, né? E eu acho legal. É uma pequena ajuda, quem sabe vai mudar o futuro de alguém, vai dar uma esperança para alguém, buscar alguma coisa melhor. Os Correios recebem os presentes até o dia 23 de dezembro. Inclusive eu reforço o convite que todas as pessoas que quiserem vir adotar as cartas, que seriam os padrinhos, nós já estamos esperando. Essas cartas serão cadastradas e os Correios, através de sua logística, que serão feitas as entregas nas residências das crianças. Esta fonoaudióloga levou a filha Isadora de 3 anos para ajudar na escolha das cartas. Eu sempre fiz isso, né? Há muitos anos que eu faço. E esse ano eu achei que a Isadora já tinha a idade para poder participar. E eu acho que são os exemplos que os adultos dão que formam o caráter das pessoas. Então eu acho que isso é importante para a minha filha. São cartas de crianças de até 10 anos, pequenos como a Isadora, que sonham em ter um Natal mais feliz. As cartas estão disponíveis no Espaço Cultural dos Correios, na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. Os presentes serão recolhidos a partir de amanhã no Armazém A1 do Cais do Porto. A gente encerra o Ubra Notícias com imagens do cantor e compositor Chico Buarque. Depois de 5 anos, ele está de volta à capital gaúcha. As apresentações vão até quinta-feira no Teatro do SESI, sempre às 9 da noite. Os ingressos custam entre R$ 240 e R$ 290. Boa noite e até amanhã.